E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Matheus, seu professor de História. E nós estamos dando início agora a nossa aula sobre o Segundo Reinado, uma parte 2. Nós fizemos a primeira parte lá quando falamos de algumas leis, de como funcionava o parlamentarismo às avessas, que a gente chamou assim, por assim dizer, que é assim conhecido. Então você precisa entender todos esses termos para você ir bem numa prova. Mas antes de começarmos essa aula, eu quero dizer que temos aulas aí nas playlists e tudo aquilo que você precisa. E se você não entendeu um termo e eu disser para você, tem aula por aí, procura que tem aula sim. Então vamos lá para o que interessa. Segundo Reinado, nós já falamos um pouco sobre os pontos importantes do Segundo Reinado, como tratamos um pouquinho assim, do Barão de Mauá. Agora eu vou falar sobre a Guerra do Paraguai especificamente. Mas antes disso, eu quero que você entenda uma coisa. O historiador, o professor de História, quando ele divide a história, não é porque, ah, é igual vamos cortar e tipo assim, ah, a partir de 1850 todo mundo falou, ó gente, agora é a fase legal. Não. São ciclos históricos que acontecem, que as coisas vão acontecendo mais ou menos assim, trocando, né? Trocando. Sabe aquela correria dos caras que, nas Olimpíadas, um atleta passa um bastão para o outro? Então, os dois estão correndo, estão junto ali, mas depois quem assume o bastão é uma outra realidade. Então nós dividimos aqui o Segundo Reinado para vocês entenderem um pouco mais. A primeira parte é a formação do Segundo Reinado, que é logo quando se inicia com a questão da maioridade, que é conhecido como o golpe da maioridade, né? Até 1850, quando nós passamos para o apogeu do Segundo Reinado, aonde entra aquilo que eu falei na última aula sobre o avanço econômico do país. A primeira vez que nós temos uma balança comercial favorável, né? Quer dizer o quê? Estamos vendendo mais do que importando. Ou seja, o Brasil está enriquecendo. Esse é um período bem interessante para a gente analisar, tá? E depois nós vamos ter a crise do Segundo Reinado, porque vocês já estão sabendo, nós não temos um imperador, né? Então, quer dizer, caiu, deu errado, e para dar errado precisa do quê primeiro? Uma crise. Todo mundo cai na crise. Crise é igual casca de banana. Dependendo da habilidade do sujeito, ela escorrega e não volta nunca mais, tá? Então, aqui, dentro do Segundo Reinado, nós vamos ter essa aqui, a questão Criste, que foi um problema com o embaixador inglês aqui, que deu uma treta. Eu vou falar isso especificamente numa aula só para isso, mas vou adiantar para vocês entenderem o contexto. O embaixador inglês aqui deu de louco as nossas tropas, ele não era um cara muito bem-quisto, entendeu? E ele levou o Brasil a juízo no mundo, né? E decidiram se ele estava certo ou se o Brasil estava certo. Dom Pedro II bancou, bateu na mesa e falou assim, o seguinte, o bagulho, não vamos pagar nada, nós vamos para as cortes para ver quem está certo, né? E esse Criste estava muito... a população brasileira não gostava dele, não gostava das atitudes dele, não gostava do que ele fez, né? De como ele se comportava. Isso é um assunto para outra aula, mas só para você entender. O Brasil saiu vitorioso, né? Dom Pedro, com isso, conseguiu popularidade. É lógico, população de saco cheio, com um cara perturbando a nação. O Dom Pedro bate no peito e fala, deixa comigo, que o bagulho é louco. E ele segurou a onda e saiu vitorioso, mesmo que não foi numa guerra, não mudou a história do nosso país, necessariamente, mas mostrou para a população, naquele momento, que ele estava disposto a lutar e a brigar pelo Brasil. Muito interessante, hein? O abolicionismo acontece no segundo reinado, aliás, um ano antes, né? A questão militar, por quê, pessoal? Porque nós vamos ver na proclamação da república, quem são os nossos primeiros lá, presidentes, né? Quem que assume lá no golpe militar? São marechais, são militares. A ala militar cresce aqui, tá? E a questão religiosa, que é um pouco de detalhes aí, em relação a um excesso de maçons na política nacional, o que estaria contrariando a igreja católica. Mas, para nós entendermos o abolicionismo, sobretudo, e a questão militar, nós temos que estudar a guerra do Paraguai, que começa em 1864 até 1870. Bom, para entendermos uma guerra, é sempre fundamental, você que vai fazer uma prova, quando falarem em guerra, você tem que definir aí os lados e o motivo. Depois do motivo, você vai tentar entender ali, porque são, dependendo do tamanho da guerra, como se desenrolou essa guerra toda, diversas batalhas, movimentos e tudo mais, mas também, fundamental, as consequências dessa guerra, né? O vitorioso, o derrotado, a gente vai começar a entender esses personagens. Imagina que tudo isso é um grande pig brother, certo? Então você vai começar a querer entender o que está acontecendo nessa guerra do Paraguai, que não foi do Paraguai, não. Realmente, essa funcionou, hein? Nós temos de um lado o Paraguai, com um sujeito ditador chamado Francisco Solano Lopes, tá? E do lado de cá, nós temos, numa tríplice aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, tá bom? Isso é o que os livros vão trazer pra você, mas não necessariamente foi o Uruguai todo. Foi o Partido Colorado, que era um partido que o Brasil incentivava dentro do Uruguai. Então eram aliados do Brasil no Uruguai, o Partido Colorado, tá? Também não é toda a Argentina que entra nessa guerra. Nós vamos ver que o que vai acontecer na Argentina é que muito da população não vai entrar nessa louca de vamos arrear pela Argentina, o pessoal, opa, quer saber disso não. Então, no final das contas, pessoal, nós vamos perceber que é uma guerra entre Brasil e Paraguai. Claro, existiu movimentação argentina? Claro que sim. Existiu tropa argentina no meio disso? Sim. Existiram tropas uruguaias em menor número? Sim. Mas o grande rolo aqui, o grande problema, o que vai fazer essa história da guerra do Paraguai ser tão grande é o confronto Brasil-Paraguai, tá bom? Vamos lá, então. Acabei de falar pra vocês que o Brasil, ele apoiava o Partido Colorado no Uruguai. O Uruguai, pessoal, é um ex-território nosso, a província de Cisplatina. Se você não foi ainda no Google, vai lá depois, vê onde fica o Uruguai. O Uruguai fica colado com o Rio Grande do Sul. Ele era nosso. Não deixou de ser, mas o Brasil passou, então, a ficar muito tempo com uma interferência ali no Uruguai, né? Eram muito próximas as políticas, né? E o Brasil tinha uma liberdade até excessiva de interferir em questões uruguaias, né? E do outro lado, a Argentina, ou parte da Argentina, gente, vamos tentar entender que nem todo mundo pensa igual, tá? Nem todo mundo pensa igual. Então, alas da Argentina apoiavam outro partido dentro do Uruguai chamado os Blancos. Quem mais apoiava os Blancos? O Paraguai. O ditador Francisco Solano Lopes. E o Brasil, quando descobriu que os Blancos haviam vencido a eleição no Uruguai, percebeu um movimento de Solano Lopes. Por quê? Porque o Paraguai não tem saída pro mar. Pessoal, não tem praia. Você vai pro Paraguai, não tem praia. Tem um monte de coisa falsificada. Tem o isso falsificado, videogame falsificado, celular falsificado. Tem futebol, tem um monte de coisa lá, né? Mas não tem mar, não tem saída pro mar, não tem praia. Esquece. E eles precisavam sair pelo Rio da Prata. A bacia do Rio da Prata é uma coisa que é efervescente. O que é efervescente? É burbulha, tá cheia ali. Pronto pra dar um problema. Porque é dividido por países. E todo mundo queria levar uma vantagem nisso aí. E o Paraguai saía com suas exportações e trazia ali também suas importações. E por essa bacia. E ela desemboca no mar lá perto do Uruguai. Então, pessoal, perceba que se o Solano Lopes tivesse contato, ou a presidência, o controle da província de Esplastina, agora Uruguai, fosse favorável a ele, a coisa pra ele ia ser muito melhor. Quando o Brasil interfere, ele fica doído. É claro. Ele era um ditador, pessoal. Ele não tá acostumado a ouvir, não. Ditadores são assim. Então, o que que acontece? Enquanto o Brasil, aqui, disputa aqui dentro do Uruguai, ajudando os colorados nessa guerra, Solano Lopes vai invadir o Mato Grosso do Sul. Tá bom? Este é o estupim da guerra. Vamos aqui, ponto a ponto, pra você já entender, né? Então, vamos lá. A Argentina interfere no Uruguai junto aos blancos. Tinha uma parte da Argentina. O Solano Lopes queria o quê? Os blancos no poder, no Uruguai. Queria a parte que apoiava os blancos da Argentina do lado dele pra ele formar um grande território aliado até o mar. Essa era a ideia que muitos historiadores acreditam nele. E o Brasil apoiou os colorados. Neste momento, Solano chega o quê? Chega o quê? Desculpe pela piada, ele chega solano. É neste momento que ele invade o Mato Grosso. Antes disso, houve ainda uma afronta dele. Um rapto do navio brasileiro Marquês de Olinda, em 1864. O ano que começa? Ele foi lá, sequestrou esse navio, fez reféns, inclusive, com membros da corte brasileira. E isso deixou passar. Mas já ficaram com o ano por aqui. Aí, ele sequestra o governador da província de Mato Grosso e invade o Mato Grosso. Só que ele não só invade, pessoal. Ele deita o cabelo. Ele deita o braço. Ele judia das pessoas. Ele entra em vilas. Ele mata pessoas. Mata mulheres. Destrói. Pronta o terror. Entenderam? Então, ele invade o Mato Grosso. E ele para descer... A ideia dele era a seguinte. Descer do Mato Grosso para o Uruguai. Para isso, ele passaria dentro de um território argentino. Então, os argentinos que não estavam muito afim, estavam junto com ele, entendem isso como uma invasão. Sabem do que aconteceu no Mato Grosso e falam, vai dar ruim para nós. Então, ele vem aqui e invade também corrientes na Argentina. Neste momento, Solano Lopes... Pessoal, percebam. O ditador não pensa como pessoas normais. O ditador é aquele velho meme que diz assim, a guerra, nessa guerra nós vamos perder algumas vidas. Mas é um... As vidas de vocês. Mas é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. O ditador faz sacrifícios para perder a vida das pessoas. Neste momento, a Argentina se une ao Brasil. Junto com o Uruguai, que agora o governante é, pró-brasileiro, colorado. E eles formam, então, a Tríplice Aliança. Não tem segredo. Brasil, Uruguai e Argentina. Essa Tríplice Aliança entra em guerra com Solano Lopes. É aqui. Mas Solano Lopes está preocupado, pessoal? Está mesmo? Não. Deixa eu explicar para o que acontece. O Paraguai, neste momento histórico, tem uma tropa de quase 100 mil homens. 80, alguns dados dizem 80, outros 60. Mas nesse ponto. O Brasil, mal e porcamente, tem uma tropa de mais ou menos 18 mil homens. A Argentina, um pouco menos que isso. E o Uruguai está ali só quebrando o galho. Que acabou de se formar. Estava saindo de uma eleição complicada, uma disputa interna. Então, quer dizer... Mas o Paraguai estava realmente estruturado militarmente. Tinha tropas muito maiores, mais preparadas do que nós. Solano Lopes, anos antes, já havia convocado todo Paraguai que tivesse idade para lutar. O homem estava planejando alguma coisa. Dava para perceber. Hoje a gente olha isso, a gente consegue entender. Então, ele já existia essa força dentro do Paraguai e tinha uma força na mão de um homem que não pensava. Isso é um problema muito grande. Agora eu quero dizer para vocês que vai fazer uma prova aí, seja lá qual prova for, você vai se deparar com questões de duas ordens. Principalmente. A historiografia... O que é historiografia, senhor? Historiografia é aquilo que diz... A linha histórica. Como a fonte de pesquisa, baseada em fonte de pesquisas, aquilo que se compreende que aconteceu. Então, tem uma linha de pesquisa histórica aqui. E você vai encontrar isso nas provas que for fazer. Por exemplo, você vai encontrar uma historiografia muito mais à esquerda que vai dizer que o imperialismo inglês interferiu aqui colocando Brasil, Paraguai e Argentina... Perdão. Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Que estava o Paraguai, pasmem você, segundo essa historiografia, ameaçando o poderio inglês. Pessoal, isso é uma historiografia antiga e pouco pesquisada. O que acontece? Essa historiografia é baseada no conceito de luta de classes. Aquela questão do oprimido. Então, criou-se, sem muita fonte documental, esta noção. E esta noção, ela ainda é encontrada em diversas provas. Então, fique atento a isso. Haverá alguma questão que vá afirmar que a Inglaterra interferiu aqui. Por que vão dizer isso, pessoal? Porque, segundo essa fonte, essa linha de pesquisa, a Inglaterra lucrou muito com a guerra. Pessoal, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou querendo expor os fatos para vocês, numa questão de política. Eu estou querendo que você entenda todas as formas de perguntas que possam aparecer para você. ela lucrou, mas ela não acendeu o pavio, ela não incentivou ninguém. Acontece que todo mundo que estava aqui, acabei de falar para vocês do exército brasileiro. O exército brasileiro não tinha essa condição. E depois que o pau começou a comer, ele precisava de tropas, ele precisava de tecnologia, ele precisava de arma, ele precisava de dinheiro. E naquele momento do mundo, quem tinha dinheiro para emprestar era a Inglaterra. A Inglaterra lucrou? Sim. Agora, a ideia de que ela fomentou e Brasil, Argentina e Uruguai foram apenas marionetes nas mãos da Inglaterra, do poderio, imperialista, é uma noção esquerda. Existem questões assim? Sim. Você tem que estar preparado para responder do jeito que o cara perguntar? Sim também. Agora, a historiografia, muito mais atual, pesquisada, com fatos, mostra que, eu cito o autor aqui, Francisco Doratioto, que ele escreveu o livro chamado A Maldita Guerra, e ele trata de que a guerra acontece por inúmeros fatores. Questões internas e externas, a intenção de Solano Lopes, as intenções do Brasil, a complicação que era. Porque, gente, hoje se a gente pensar que o Paraguai vai brigar com o Brasil, a gente fala, não vai dar conta. Mas naquela época, eu falei para vocês o tamanho do exército. o Paraguai, em certo algum momento, acreditou que conseguiria. Então, essa guerra, ela poderia existir muito fácil. Não tem nada de absurdo, não precisa ninguém de fora. E outra, tudo que tem a ver comércio, a gente já viu em outras aulas, tudo isso gera uma espécie de conflito. E a bacia do Prata, onde vários países saem com seus negócios, é um barril de pólvora. Então, onde tem barril de pólvora, onde tem poderio militar e tem ditador, olha, eu desafio você a não encontrar um problema histórico aí. Vamos lá. O papel inglês. Acabei de falar isso para vocês. As duas historiografias, você precisa estar preparado para isso. Primeira, é entender que foi a tese de que foi o imperialismo inglês que incentivou isso para destruir o Paraguai, dizendo que o Paraguai era muito industrializado e que estava fazendo concorrência em Inglaterra e a Inglaterra não gostou, foi lá, fomentou um problema para Brasil, Argentina e Uruguai destruírem o Paraguai, que é isso que vai acabar acontecendo. E a outra que diz que é uma série de problemas como a gente já começou a ver. Então, você precisa estar preparado para isso. Então, a Inglaterra, ela lucrou com a guerra, mas lucrar é diferente de causar a guerra, incentivar a guerra, incentivar depois que está vendendo a nossa pizza de erva, vendia para quem tivesse dinheiro para pagar. Agora, causar é diferente. Tá bom? Vamos fazer essas divisões. Então, vamos lá, pegar essa guerra do Paraguai e dividir em algumas faixas. O primeiro é a ofensiva à Paraguai. Quando o Solano Lopes, as tropas do Solano Lopes invadem Mato Grosso do Sul, é uma ofensiva do Paraguai sobre o Brasil. Ele causa barbaridades aqui. Pessoal, a gente vai questionar e você vai ouvir isso aí, o problema que foi a morte de centenas de milhares de pessoas no Paraguai. Muitas crianças morreram. No final, o saldo é brutal. Agora, vamos olhar a história com fatos. Quem começou essa guerra foi Solano Lopes. E tem um ditado, não sei se bíblico corretamente, mas diz assim, que quando você começa o mal, você não sabe como termina. e o ditador Solano Lopes começou um problema aqui. Ele invade o Brasil, é a primeira fase, a ofensiva do Paraguai, e na segunda fase aqui, nós temos a contra-ofensiva dos aliados. Aliados, lembra-se quais são os três. Brasil, Argentina e Uruguai. Lembrando a vocês que o Brasil sempre na dianteira por questões de tamanho, por questões de estarem até um pouco avançados em relação aos outros dois e mesmo assim não fazer frente ao começo da guerra ao exército paraguaio. Aqui nós vamos ter então na batalha do Riachuelo, que é um riacho que vai desaguar no rio Paraná, uma das viradas dessa guerra, quando a tropa, os navios brasileiros destroem diversos navios paraguaios que tentaram atacar os navios brasileiros de surpresa. Eles descem para atacar, só que eles ficaram sem o manejo da direção. Só que uma vez dada a ordem, eles não voltaram. Cabe aqui pensar se não foi porque é um medo do ditador. O ditador não pode ouvir não. Se ele falou para o cara atacar de manhãzinha, ele foi. foi quando o barco chegou lá, atrasado por conta do problema no próprio barco, o Brasil já estava acordado e não foi tão de surpresa assim. E nós demos, pessoal, uma brincadeira aqui, guerra é triste, mas nós demos uma camassada de pau nos caras e vencemos essa batalha que foi uma espécie de virada de jogo. Opa, não é só você que bate aqui, nós também estamos ligados nessa brincadeira. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. então o Brasil passa então aqui a também falar, ó, temos pova para queimar. Aqui também vale salientar neste momento de contra-ofensiva dos aliados a batalha do Tuiuti, que também é uma dessas que faz aquela coisa de herói de guerra. O general Osório aqui, o Brasil parado em acampamento, ele é atacado em três frentes de todos os dois lados e na frente assim. Então foram pegos e surpresas as tropas brasileiras. Entretanto, apesar de estar todo mundo morrendo, correndo, levando tiro para todos os lados, o general Osório que bancava, pessoal, uma coisa que vocês têm que entender, quando alguém levanta ali a bandeira e fala, vamos, você só vai numa guerra se você respeitar o cara, e ele era respeitado. ele conseguiu reunir de certa forma as tropas e conseguiu vencer, vamos dizer assim, essa batalha, saindo como o grande herói dessa batalha. Então é muito importante também. Aqui entra também Duque de Caxias. Em determinado momento as tropas brasileiras estão muito cabisbaixas, para eu dizer assim. Nós não estamos mais avançando, os homens não estão mais incentivados, até porque era uma guerra pobre, no sentido de que, ó gente, habitações paupérrimas, saúde, higiene, problemas diversos. Então, você imagina, quem que está afim de continuar numa guerra dessas? Gente morrendo para todo lado, gente morrendo de doença, cólera e tudo mais. E no Brasil criaram um negócio interessantíssimo, chamado voluntários da pátria. Isso foi antes, porque o Brasil precisava de tropa e começou a chamar voluntários para o exército. num determinado momento, o voluntariado deixou de ser voluntariado. Existia gente que era presa, o camarada aprontou lá, pegou o preço, falou, não, você não vai pagar sua pena, você não vai guerrear. E se o cara tinha um escravo, ele poderia trocar, eu tenho um escravo, vai o meu escravo no lugar, tu paga a minha dívida lá no exército. Entenderam como é que funcionava essa questão do voluntário da pátria? Inclusive, Dom Pedro II foi o primeiro voluntário da pátria, não foi para a guerra, mas foi ali um arcte. Mas a entrada de Duque de Caxias, também homem muito respeitado, muda praticamente a história dessa guerra aqui. Duque de Caxias entra dizendo que o exército está na Pindaíba, então ele exige gente, ele exige equipamento, tanto que neste momento começam a se usar balões, que eram usados também na guerra, foi usada na guerra americana, para observar no alto o campo de batalha, questões novas, ele improvisou trilhos para levar mais rápidos equipamentos, avançando cada vez mais as tropas. Duque de Caxias foi uma figura central aqui. Ele, aqui, nessa batalha do Tuiti, é figura relevantíssima. Duque de Caxias caça, então, aqui em 1968, em 1968, Duque de Caxias, ele chega em Assunção, capital do Paraguai. Pessoal, você chegou na capital de um país, você já invadiu esse país, já matou sei lá quantas pessoas, dependendo do tamanho da guerra, né? Então, o Duque de Caxias mandou a carta ao imperador dizendo o seguinte, ó, eu me demito, porque, pra acabar essa guerra, nós vamos ter que matar o último paraguaio dentro da mãe dele, né? Mas, o Dom Pedro II entende que essa questão da tríplice aliança, existia um pacto entre essa tríplice aliança, que a guerra só terminaria com Solano Lopes fora do poder. E não bastava invadir Assunção, eles tinham que capturar Solano Lopes. Então, o Duque de Caxias se retira e entra aqui o genro do Dom Pedro II, o Conde de, né? Marido da Princesa Isabel. E quando ele entra aqui, pessoal, é o momento em que acontecem o que é dito dos maiores genocídios, por algumas literaturas, vamos dizer assim, a guerra, né? Porque são as batalhas mais sangrentas, é quando as batalhas mais sangrentas acontecem. Existe uma desembrada, que é quando as tropas brasileiras invadem a batalha de Campo Grande, aonde, percebam só, a batalha de Campo Grande aconteceu dessa seguinte forma, pessoal. Para retardar o avanço das tropas brasileiras, Solano Lopes, um cara muito legal, que algumas historiografias tentam dizer que ele era um cara coitado, colocou crianças para guerrear. Crianças que tinham perdido um braço, ele colocava a espada no outro braço. E deixou as crianças com barbas falsas no meio do mato para assustar a tropa brasileira, dizendo que eram homens paraguais cercados por todos os lados. Acontece o seguinte, pessoal, numa guerra, um avanço de cavalaria, você avança e vê que são crianças muito próximas. É claro, depois que você viu, questiona-se o caráter dessa matança. Eram crianças, você percebeu que deveria ter parado. Não parou. Isso é o que pesa sobre nós. Dezenas, centenas de milhares de crianças, dezenas de milhares de crianças foram exterminadas. Inclusive, isso é o dia das crianças no Paraguai. Mas este cara conseguiu colocar as crianças dele para lutar numa guerra que ele já havia perdido. Em 68, o Duque de Caxias quando sai, fala, acabou. Eu só não vou atrair desse cara que vou ter que matar todo mundo até achar isso. Não sei, ele fugiu, não tem mapa, não tem GPS, não. Então, quando entra o Conde de, acontece essas matanças, essas batalhas em busca do Solano Lopes. Começa a caça por Solano Lopes que se esconde e ainda banca a guerra. Ele poderia ter desistido em todo momento. Não desistiu, não se entregou e essa caça também continua. O Império Brasileiro insiste até o final em tirar Solano Lopes do poder. Até que encerra o Corá, numa dessas batalhas, a brincadeira de que ele foi identificado porque ele era o único gordo, mais gordo que os outros, numa batalha todo mundo passando fome, está lá o Solano Lopes só pode ser o cara que ganha mais ali, que vive com mais dinheiro. Numa dessas corridas, o nosso cabo Chico, Chico do Diabo, Chico Capeta, Chico do Diabo, e agora, acerta uma lança nele e o fere mortalmente. Ele ainda cabaleia pela beirada ali e até que, antes de ser preso, um soldado acerta um tiro nele e ele morre. Encerra o Corá e a guerra termina ali então, em 1870. Tá bom? É assim. O saldo, as consequências, que são coisas importantes pra você aí, são as seguintes. Para o Paraguai, aconteceu o seguinte. De cada cinco Paraguai, cinco paraguaios, três morreram na guerra. Percebam isso. Tem cinco paraguaios ali, três iam morrer. Dizimou-se 75% da população adulta masculina acima de 20 anos. O que acontece no Paraguai? Não tem ninguém pra plantar. não tem sequer criança em alguns lugares, como eu já expliquei. Então, não tem ninguém pra plantar, não tem ninguém pra criar animais, então tudo isso ele precisava importar, precisava de dinheiro, então, dívida, fome, pobreza, baixo crescimento, tudo porque um ditador decidiu que ia fazer o que fez e fez. Hitler também fez isso. Colocou lá as crianças, a juventude hitlerística pra lutar pra ele quando a guerra já tava perdendo, não tinha mais ninguém que colocou crianças. Esses caras são bacanas. Então aumenta também aqui a dívida, isso para o Paraguai e para o Brasil, porque precisava regimentar aí equipamento, pessoal e tudo, ele não tinha muito dinheiro. apesar do café que é um boom que surge aí, mas foi um dinheiro emergencial, o dinheiro emergencial sempre é mais caro, pessoal. Nasce aqui também a força militar, a força militar, não falei pra vocês o general Zório, não falei pra vocês o duque de Caxias, todos esses caras foram reverenciados pela população, todos esses caras sangraram lado a lado pra defender o seu país. Neste momento, eles vão desejar mais representatividade política e todo mundo que deseja representatividade política esbarra em um probleminha aí. Então, aqui a caserna começa a se politizar. Desde o alto até o baixo, o clero ali dentro do militarismo, começa-se a fomentar a ideia de poder, a ideia republicana. Tanto que em 1870, se organiza o partido republicano no Brasil, que vai culminar no nosso 15 de novembro de 1889, o golpe militar que derruba a nossa monarquia. Neste momento, também, pessoal, fortalece-se a noção de liberdade pro negro. Por quê? Porque tem até uma questão, símbolo do Enem, se não me falem a memória foi do Enem, que tá um negro vestido de soldado na Guerra do Paraguai e olhando na tronco um outro negro, tão quanto ele, cidadão do país onde ele foi defender, sendo chicoteado. Essa noção não cabia mais. Tanto que Duque de Caxias, quando abandona a guerra, a primeira coisa quando ele fala quando ele volta para o Brasil, a forças armadas não vão mais buscar escravos fugidos. Por quê? Porque esses caras foram muito valiosos para nós. então essa noção de liberdade cresce junto. A liberdade dos escravos junto com o poder de política, poder político almejado pelos militares vai crescendo junto com a nossa dívida, que é um grande problema, e junto com praticamente a aniquilação do Paraguai. Entendeu? Todo esse movimento desemboca na nossa proclamação da república, mas nós temos muito assunto sobre o Segundo Reinado. Se você gostou, compartilha com seu colega uma grande aula, um aulão aí desse Guerra do Paraguai. Se inscreve, curte aí, até a próxima. Tchau!